Agora vamos rezar o Terço de Cura e Libertação. Senhor, neste primeiro mistério, nós te pedimos a cura do cansaço, a cura do estresse. Cura, Senhor! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 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 Livrai-nos do mal 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém E neste segundo mistério, Senhor Nós te pedimos para todos estes irmãos e irmãs doentes A cura do corpo A cura física Cura, Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E no terceiro mistério, Senhor Nós te pedimos cura Cura interior A cura das mágoas Por meio deste ato de perdão Neste momento Nós te pedimos Perdoai-nos as nossas ofensas Assim Como nós perdoamos agora A quem nos tem ofendido Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E no quarto mistério, Senhor Nós te pedimos a cura do ressentimento Este círculo vicioso de ódio Que fica dentro do nosso coração Corroendo a capacidade de amar Dá-nos o círculo virtuoso Do amor Do bem E livrai-nos Livrai-nos, libertai-nos De todo o mal Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E no quinto mistério Neste último mistério nós te pedimos a libertação Livrai-nos do mal E das raízes do mal Que está ao nosso redor Nos incomoda Neste combate espiritual Livrai-nos, Senhor, de todo o mal Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém